Ouvi dizer que em valor ansite existem pessoas fantásticas Adolescentes com coragem, portadores da luz Garotas mágicas, dizem que se a escuridão em seus olhares Pode cegar seu coração quando olharem Emanando luz, veja brilharem Estabar de as lágrimas, estelares Acabou a brincadeira E a capitana, as guardiãs, estelares Meu flow encanto e tá atraindo o olhar Faz parte do charme A paixão é convocada pela primeira estrela E jurar me tornar uma guardia estelar Perdi pessoas que eu amava Prometo que nunca mais vou perder outra ligada Devo fazer subir ou subir Sua função E se abrindo de uma astrópura Derrotando o moço em outra Eu não contava na sua, só que não Sua olhinha, era toda ilusão Ouvi dizer que o valor acende Existem pessoas fantásticas Adolescentes com coragem, portadores da luz Garotas mágicas, dizem que se a escuridão em seus olhares Pode cegar seu coração quando olharem Garotas mágicas, dizem que se a escuridão em sua guardia estelares Passaram centenas de anos e eu vi todos sumir Equipe, família e amigos, mas eu ainda estou aqui Anos lutando contra a escuridão E também serão minha determinação Mas também tornou de pedra o meu coração Assombrada, alvorada Disparando luz e sombra Ninguém se compara a cena Arredentor Quando uma garota dificil Fez um pedido Parece tomar uma garota real Sabia que seria atendida Ali tem meu jeito de sucesso Como uma garota estudante no colégio Ah, um cem por cento de sucesso no final Oriana, tá com orimana Sabe quem comanda, tem gente com a minha Se quer lutar, me corria Mas espera de corria Sou saudade, choque A primeira ideia ser humana Eu tenho que me conectar E eu falo da areia pra acabar minha voz Se tu não é só por mim, é por todos nós Uma cantora sonhadora Não aferra minha nota E o mundo anda pra mim Eu vou cantar em voz Me desco acostica E o som dessa águia estelar É o que me faz ser única Uma canção é mágica mais pura E eu quero curar O mundo com a música Segunda, reenvolvando Sem perguntas, já seguo atirando A conta do confronto Passadora de monstros E o meu dever É o mundo defender É o mundo defender É o povo receita De poeira Estelar A mais cabeça quente das guardiãs Não mexe com as minhas irmãs Te malvizo o reino Te eu tiro o reino E na escuridão quer Encontrar na luz mais uma vez Não vou te dar a escuridão em você Certificado em seu mundo Não Crepúsculo Estornei o próprio caos Juro que eu vou te salvar A cana Minha missão é E uma guardiãs Sempre que eu vi só no meu Que acender a centelha Que é dentro de você Que no céu tiver estrela Nosso amor não vai doer Sete minutos Ah, ah, ah E oi, ah Minha guardiãs Regi Ouvi dizer que valor eu senti Existem pessoas fantásticas Adolescentes com coragem Bozadores da lua Garotas mágicas E dizem que tem escuridão em seus olhares Pode cegar seu coração quando olharem Na luz e fechar brilharem Estar guardiãs Estelares Estar Guardiãs